E este governo, de alguma maneira, acabou. E quem o diz não sou eu. Quem o diz é o presidente do Partido Socialista. Independentemente da semântica, que é uma coisa que hoje é muito cara aos dirigentes do governo e do Partido Socialista, a verdade é que quando o presidente do PS afirma que este governo tem que ser regenerado, que este governo tem que ser refrescado, ele está a assumir que aquilo que este governo fez nestes 13 meses foi um falhanço e que estes governantes não servem, são precisos outros, é isso que quer dizer. Nesse aspecto, eu estou de acordo com ele. Este governo em concreto falhou e acabou do ponto de vista do seu espaço de manobra para motivar e mobilizar a sociedade portuguesa. Ou o governo muda ou o país tem que mudar de governo.